Bom dia entrevista, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Boa noite, está começando mais um Bom Dia Entrevistas. Hoje estamos recebendo o Matheus Recoba e o Jefferson Coutinho, que estão trazendo para Erechim o Encontro dos Fenômenos, Baby Shark e LOL. Boa noite. Boa noite, Maitê. Tudo bom? Tudo bom, é um prazer estar com vocês aqui. Então conta para nós o que vai ser esse Encontro dos Fenômenos. Então, esse Encontro dos Fenômenos é uma label que a gente criou, a gente vem trabalhando no segmento de teatro infantil. E a gente estava pensando em fazer uma atração aqui, ou as bonecas LOL ou o Baby Shark. Daí a gente pensou, por que não juntar os dois juntos, né? E a gente resolveu fazer os dois espetáculos na mesma sessão e criar o Encontro dos Fenômenos, que hoje na atualidade é o Encontro dos Fenômenos da criançada, né? Então é esse evento Encontro dos Fenômenos que vai ter as bonecas LOL e o Baby Shark. E quando que acontece esse encontro, então? Então, Encontro dos Fenômenos vai ser realizado dia 1º de junho, às 16h, no Centro Cultural 25 de julho, aqui em Erechim. Tá. E conta um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês chegaram até Erechim? Então, na verdade a gente trabalha com entretenimento, né? Tem uma empresa de entretenimento, o Jefferson é meu produtor. A gente já trabalhou com vários segmentos nesse ramo, tanto shows nacionais, eventos regionais, stand-up, teatro infantil, enfim. E ele tem uma trajetória muito mais vasta do que eu e ele conhece muito bem aqui a região do Rio Grande do Sul. E nessa turnê das bonecas e do Baby Shark, eles vão estar aqui pela região e a gente vai fazer outras cidades. E ele que me aconselhou, conheço uma cidade lá que talvez a gente poderia apostar. E a gente conversou, viemos aqui e estamos trabalhando para que dê tudo certo. E me conta assim um pouquinho, o que a criançada pode esperar nesse evento? Então, pode ter certeza que eles podem esperar um grande espetáculo, né? A estrutura é sensacional, vem cenário. O que eu posso também adiantar, que a gente pode começar com as bonecas LOL, se apresentando. E logo após vem o Baby Shark. No intervalo de 5, 10 minutos, só para o elenco trocar os figurinos. Mas toda a estrutura montada continua, a própria bola da LOL vai estar presente, né? É sensacional. E são dois espetáculos que febre entre as crianças, né? Sim, sim. Hoje a febre da criançada é Baby Shark e LOL. Então, claro que o Baby Shark atinge até um público menor, né? Até ali meses já. A música já estão cantando. E as bonecas atingem de um público até de 10 anos, vamos supor. Então, esse é o nosso público que a gente vai atingir e a gente está trabalhando para isso. E aonde podem ser encontrados os ingressos? Então, a gente está com as vendas online no site da Blueticket, blueticket.com.br. E também tem a loja física no Shopping Master Sonda, que é na loja Per Bambini. E o grupo Bom Dia, então, vai estar lançando também uma promoção, uma promoção no Facebook do jornal, que vai sortear dois ingressos para o show, né? Então, além dessa parceria do jornal, a gente também tem a parceria ali do ponto de venda, a loja Per Bambini. Que além desses dois ingressos, um par de ingressos, o jornal vai estar sorteando também uma boneca da LOL. Isso, uma boneca da LOL. É uma novidade. E eu acho que também, além deles poderem ir lá prestigiar o espetáculo, eles talvez poderão ir, quem ganhar, quem foi a sortuda, ir com a própria boneca, né? Então, tá. E no final da sessão, vocês vão dar mais um brinde para a gruizada? Isso, no final da sessão, a gente está trabalhando aí para que, como vai começar 16 horas, a gente vai, a gente pretende atender todo o público que estiver presente para uma sessão de fotos, né? Lá em cima do palco, junto com o cenário. Eu posso adiantar também que a gente costuma trabalhar com fotos em grupo, né? Mas quem for, vai levar sua filha, seu filho, vai poder deixar esse encontro marcado, registrado, né? Com a Baby Shark, com o Ping Fong e com a boneca que tiver maior interesse. Jefferson, então faz um convite para a gruizada aí e prestigiar o espetáculo. Boa noite, né? Boa noite. Obrigado pela oportunidade, né? Que a gente nos dá aqui para a Recoba. E falar, assim, que vai ser um espetáculo maravilhoso. Os pais vão gostar porque é uma coisa, assim, rica para a cultura, né? E estão todos convidados dia 1º de junho no Centro Cultural 25 de julho, né? Que também é um espetáculo, o ambiente é gostoso lá, né? E a gente fica muito feliz de eles terem o bom dia a todos os setores de imprensa, os patrocinadores nos receber aqui. Nós que vivemos em Santa Catarina também. A gente atende o sul do país com esse espetáculo, né? A gente que atende tem a marca deles aqui. E estamos muito felizes. Obrigado pela credibilidade e tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. Então, você pode acompanhar. A gente agradece vocês por terem vindo até o Jornal Bom Dia, né? E a gente espera... Vocês podem acompanhar mais nas nossas redes sociais e no site do Jornal Bom Dia. www.jornalbondia.com.br Boa noite. E no site do Jornal Bom Dia, né? E no site do Jornal Bom Dia.